Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês, para mais uma dica rapidinho aqui sobre gerúndio, gente. Gerúndio é tudo que termina com ing, com o ing. Eu criei uma palavra que eu chamo de verbing, que é o verbo mais ing, que os meus alunos chamam de verbing. O verbing, professora, the verbing, que é o verbo mais ing, apenas criei para facilitar. Então, tudo que vem com ing, quando o verbo está com o ing, a gente fala que ele está na forma do gerúndio. E diferente do que muita gente pensa, tem gente que acha que toda vez que tiver o ing, a gente tem que fazer aquela tradução do ing, do ando, do indo, viajando, amando, fazendo, partindo. Então, nem sempre o ing, o verbing, o verbo mais ing, que é o gerúndio, vai ter a tradução de ando, endo, indo. Então, pensar assim é falta de informação. Esse gerúndio, que é o verbing, o verben, como queira chamar, que é o verbo mais ing, ele vai ter essa tradução de ando, endo, indo no final, quando estiver em um tempo verbal específico, que é o presente progressivo, quando você fala assim, eu estou estudando, I am studying, aí tudo bem. Eu estou amando, I am loving, eu estou correndo, I am running. Nesse caso, sim, você pode traduzir como ando, endo, indo no final. Mas, o gerúndio, não quer dizer que vai ser um tempo verbal. Então, por exemplo, uma das regras do gerúndio, eu vou falar aqui para você, porque eu estava ouvindo uma música, sempre as músicas, e ela tem essa regrinha que eu vou falar agora. Quando o verbo for o sujeito da frase, você vai usar o verbing dele. Então, por exemplo, eu quero falar, fumar não é saudável. Smoking is not healthy. Nesse caso, mesmo que para mim, aqui no meu idioma, eu vou traduzir como fumar, eu vou colocar o verbing, porque justificando gramaticalmente, ele é o sujeito da oração, ele começa a frase. Então, fumar não é saudável. Smoking is not healthy. Caçar animais não é permitido. Hunting animals is not allowed. Aí tem gente que não sabe e vai traduzir assim, fumando é prejudicial à saúde. A gente não fala assim no português. E fica aqui também a dica de tradução que eu sempre falo. Traduzir não é assassinar o seu idioma. Você lê, decodifica e traduz como se fala na sua língua. E claro, né gente, como eu falei, eu lembrei dessa regra porque eu estava listening to a song, eu estava ouvindo música e praticando no inglês. E essa música, More Than Words to Extreme, é uma música antiga, muito linda, que fala, começa assim, Como diriam meus alunos mais novos, professora, nós não somos antigos como você. Eu me sinto no museu quando eles falam assim, mas tudo bem, gente, olha só. A música começa dizendo, Dizer eu te amo não é o que eu quero ouvir de você. Então, nessa frase, dizer eu te amo, começa logo com o verbo. O verbo é o sujeito da oração. Então, começa no gerúndio, no verbo. E essa música, More Than Words to Extreme, gente, é muito linda. Excelente para estudar. Tem uma excelente mensagem. Ela começa assim, olha. E essa música, More Than Words to Extreme, gente, é muito linda. Como você se sente, More Than Words, é tudo que você tem que fazer para fazer isso real. É de fácil compreensão, principalmente se você for iniciante. Então, gente, vai lá nessa música ou em outras. De repente, você sabe outras músicas que começam com o verben, o verben, o gerúndio do verbo. E por ser sujeito, ele é gerúndio. Então, gente, essa foi a dica do dia. Até mais.